Música Baby, tu és aquela de chama Que é tirar minha atenção Tu és a da mãe que faz tudo bom Música Agora é minha hora Vem com a sua dança Mexa o teu corpo e nada Baby, este é o mais, este é o mais Mexa o teu corpo e nada Estou dando mais, este é o mais Mexa o teu corpo e nada Música Baby Fala só que agora já tenho tua atenção Me leva no canto esconder de uma fase E dizer, ui Serás um milagre, milagre, milagre Então vamos lá, este canto Que tem só pra tu e eu Tu és esse mal que eu tenho Não vale, não tente comigo E não te levar Tem olhar, tem votos E o poder me tocar Já não dá mais pra aguentar Chegou a hora Vem com a sua dança Mexa o teu corpo e nada Agora é minha hora Vem com a sua dança Mexa o teu corpo e nada Baby, este é o mais, este é o mais Mexa o teu corpo e nada Estou dando mais, este é o mais Mexa o teu corpo e nada Música Chegou a hora Vem com a sua dança Mexa o teu corpo e nada Agora é minha hora Vem com a sua dança Mexa o teu corpo e nada Baby, este é o mais inho com o teu corpo e nada É o mais, esteu mais Mexa o teu corpo e nada Chegou a hora Vem com a sua dança Mexa o teu corpo e nada Agora é minha hora Vem com a sua dança Mexa o teu corpo e nada Baby, este é o mais Estou dando mais Mexa o teu corpo e nada Está bem mais, está bem mais E isso é o corpo de nada E isso é o corpo de nada